Mais um dia se passava e eu sentindo Que tudo estava tão sem graça, então Você me apareceu sorrindo E pude notar, eu pude notar Outra pessoa em meu lugar Então vou te roubar E você agora vai ficar comigo Eu sei que você estava indeciso Sempre muito ocupado com seus compromissos Agora sou seu vício Fiz você mudar depois que me conheceu E eu já fiz a minha escolha Eu sei que ela te perdeu E agora vou mostrar que você é meu Mais um dia se passava e eu sentindo Que tudo estava tão sem graça, então Você me apareceu sorrindo E eu vou te roubar, eu vou te roubar E agora vai ficar comigo É só eu ter você Que tudo passa a fazer sentido Então vem agora Não tenha medo Você vai se entregar Não vai ser mais segredo Agora, ainda cedo Vou mandar ela embora E você vai ser meu Ela vai ter que aceitar que te perdeu Mais um dia se passava e eu sentindo Que tudo estava tão sem graça, então Você me apareceu sorrindo Eu vou te roubar, eu vou te roubar E agora vai ficar comigo É só eu ter você Tudo passa a fazer sentido Então vem agora Então vem agora Não tenha medo De se entregar E dizer que vai ser meu Por inteiro Então esqueça o passado Que agora é você e eu Ela vai ter que aceitar que te perdeu Mais um dia se passava e eu sentindo Que tudo estava tão sem graça, então Você me apareceu sorrindo Eu vou te roubar, eu vou te roubar E agora vai ficar comigo É só eu ter você Tudo passa a fazer sentido Tudo passa a fazer sentido Tudo passa a fazer sentido Eu vou te roubar, eu vou te roubar Eu vou te roubar, eu vou te roubar Eu vou te roubar, eu vou te roubar Eu vou te roubar, eu vou te roubar